Música Uma viagem ao mundo dos automóveis dos anos 60 A começar pelo nome do restaurante, Eleanor Um Mustang 63, que era o mais difícil de roubar, porque era um carro muito visado Aqui tudo segue dentro do tema O banco imita o estofamento de uma Kombi As luminárias em formato de concha são da década de 1960 E eram utilizadas em postos de gasolina da época As luminárias vieram de Minas, de postos antigos, que estavam fechados Os ex-donos foram lá, negociaram e compraram Como não podia ser diferente, aqui os lanches tem nomes de carros antigos Um deles, por exemplo, é o Monte Carro Nele vai pão de forma, dois hambúrgueres, queijo, bacon, presunto, salada de ovos Cebola picada, alface e tomate O carro é um carro grande, por isso que o lanche também é bem grande É servido, inclusive, num prato Nós aliamos o perfil do carro ao perfil do lanche O lanche mais robusto é o nome de um carro mais robusto O local serve de inspiração para os amantes dos veículos de outras gerações Clientes assíduos do restaurante, Celso e Kátia possuem um Fusca 69 e um Maverick 74 Eles explicam por que os modelos do passado chamam tanto a atenção Apesar de não fazer parte da minha geração, eu gosto pelo glamour e pela paixão que outras pessoas têm Pelos carros que frequentam aqui Onde quer que você passe, todo mundo vem perguntar Esse carro como é, que ano que é, como é que está Posso entrar para ver como é, como é que ficou Então essa sensação é muito gostosa, melhor do que você estar com um carro zero Além disso, Celso herdou o Maverick do avô E isso deixa ainda mais forte essa relação Ele não deixava ninguém dirigir o carro dele Eu fui o único neto que dirigiu o carro dele Então ficou assim, essa sensação assim Poxa, eu tenho que recuperar esse carro, mas eu quero deixá-lo assim, original, como veio do Fábio Então eu não consegui fazer isso em vida com o meu avô, mas eu pretendo ainda fazer O gosto por uma década do passado também faz de Frederico um saudosista A paixão pelos desenhos animados que ele assistia na infância, na década de 1980 Fez do jornalista o maior colecionador de bonecos do He-Man do Brasil Fez parte da minha infância, então eu gostei, marcou tanto a minha infância que até hoje eu coleciono Gosto muito desses personagens Aí a coleção é vasta, tem os desenhos animados, tem a literatura, tem os gibis, os comics e tem as figuras No quarto já falta espaço para as mais de mil peças, que ele não mede esforços para conseguir Trocas, tive que vender uma outra coleção que eu também tinha, outras coleções de outros temas Garnas Estrelas, Comandos em Ação, essas outras coleções dos anos 80 eu tive que me desfazer deles Para poder também ajudar a correr atrás dos bonecos do He-Man A riqueza de detalhes dos personagens é o que fascina Frederico Para ele, ainda não inventaram nada parecido com os desenhos animados daquela época Essas gerações mais novas, elas estão órfãos de heróis de verdade Por isso que o He-Man não vai acabar, o super-homem principalmente, o Homem-Aranha Graças a Deus a minha geração dos anos 80 foi premiada com a diversidade de personagens sensacionais